Olá, olá, senhoras e senhores, Edu Ribeiro aqui, dando as nossas dicas de perguntas e de respostas, de o que você me perguntaria se a gente tivesse uma aula particular. Muita gente me perguntou também como eu faço para começar a improvisar. E aí eu preparei para vocês aqui uma brincadeira muito rápida, com elementos muito simples, para vocês começarem a pensar em ter consciência dos espaços para vocês poderem improvisar, ok? Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pensar em alguns elementos, tá? Que a gente precisa. Vamos pensar no andamento por volta do 90. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí, vamos pensar então em tocar uma levada de funk simples. Outro elemento que eu preciso ter agora, preciso conseguir tocar essa levada e contar os compassos. Então eu vou contar dois compassos e deixar dois compassos em branco. 1, 2, 3, 4. Ok. Então vamos pensar em outro elemento que seja fácil para a gente. Paradido, né? Todo mundo conhece um paradido, né? Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, ok? Só que eu vou fazer esse paradido só no primeiro tempo. Eu vou fazer ele só direita, esquerda, direita, direita. E para o segundo tempo eu simplesmente vou fechar a mão esquerda. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos incrementar ele, colocar a segunda semicolcheia do tempo 2, porque eu fecho ele no tempo 2, né? 1, 2, 3, 4. Com a mão esquerda, né? Vamos colocar essa segunda semicolcheia com o bumbum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, legal. Então eu tenho uma frase que fica no tempo 1 e 2. Eu vou repetir essa mesma frase no tempo 3 e 4. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Então eu tenho uma frase de um compasso, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essa frase, se eu simplesmente distribuir pelo kit da bateria, eu já tenho um efeito super legal. Legal. Meu próximo passo, então, vai ser usar esses dois elementos combinados. Já tenho, consigo fazer a contagem e ter o espaço dos dois compassos separados, né? Vamos repetir? 1, 2, 3, 4. 2, 1, 3. Uma frase. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Então, eu vou deixar esse espaço de um compasso para eu fazer o quê? Para eu improvisar. O que é improvisar? É tocar o que me vem na cabeça. Então, primeiro, eu vou improvisar só com a minha voz. E depois eu vou fazer com a minha voz e com a bateria, ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Faz. 3, 4. 1. Para dar. Para o dum, tum, tum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Para dar para o dum, tum. Pá, pá. 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por que eu deixo uma frase pronta antes? Para eu começar a pensar nos espaços, tá? E para eu começar a pensar, então, com um pouquinho mais de clareza, no que eu posso fazer em cada espaço. Bom, eu trabalhei, então, com dois compassos de ritmo, uma frase pronta e um compasso de improviso. Vamos pensar agora em quatro compassos. Quatro compassos de ritmo, dois compassos da minha frase e dois compassos de improviso. Primeira coisa que eu vou fazer, achar o espaço. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. E a frase? 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3. Minha frase? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, dum, tum, tum, pum, 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 pum. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, E assim você vai criando suas frases Agora eu vou fazer 1 compasso de frases e 3 de improviso 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 4, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vou fazer bem simples agora 3, 2, 3, 4 E 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4. E agora eu vou fazer um pouquinho mais complicado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O importante aqui é a gente ter completo domínio do tamanho dos espaços que a gente vai poder improvisar, certo? E um pouco de consciência das frases que a gente vai poder tocar naqueles espaços. Por isso que eu sugiro um pouquinho de frases prontas. Essa frase do Paradiso você pode brincar com ela. E sugiro também que vocês façam as frases de vocês. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se divirtam com essa dica de improvisação. Um abraço pra vocês. Se gostaram deixe seu comentário. Até logo.